A Prefeitura de Cáceres suspendeu todas as férias dos servidores municipais entre 9 de dezembro e 6 de fevereiro de 2025. Segundo a Prefeitura, a medida visa a redução de despesas. Os servidores que possuírem férias fracionadas a serem usufruídas poderão requerê-las desde que não impliquem aumento de despesas ao município neste período. Somente as férias coletivas de professores e demais profissionais da rede municipal de ensino estão permitidas, assim como as férias em função de aposentadoria ou ainda as férias que não sejam custeadas com recursos próprios do município. Os gestores das pastas que possuírem em seu quadro de funcionários com 3 ou mais férias vencidas deverão apresentar cronograma de férias anual até o final de janeiro de 2025. Cristiane Coelho com informações de Mato Grosso para 90 Segundos.